Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e estamos aqui no GTA V com o mod Richmond e hoje a gente tem um novo contratado para trabalhar com o Mandley, uma nova jornada aqui com o Michael. Galera, há muito tempo que eu estava jogando com o Franklin e no vídeo passado o Michael até ajudou o Franklin a eliminar alguns alvos, só que acabou dando errado e o Michael quer entrar, galera, para o assassino de aluguel, mano. Então agora o novo contratado aí do Mandley vai ser o Michael, beleza? O Michael já até arrumou um carro, lembrando, o Michael está quebrado, está falido. Então por isso que ele aceitou aí esse novo contrato com o Mandley. Então vamos ligar aqui para o Mandley e já vamos tirar o carro aqui da garagem. Deixa eu ver aqui, vamos em contatos e o contato do Mandley já apareceu aqui no telefone do Michael. Então o nosso primeiro dia de trabalho do Michael aqui no assassino de aluguel, que é um GTA V mod Richmond. Vamos saindo aqui da casa do Michael. Enquanto isso o Mandley já vai localizando alvos aqui por perto, beleza? Lembrando, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também não se esqueça de ativar o sininho para vocês receberem aí todas as notificações dos novos vídeos. Ó galera, o Mandley já mandou um alvo aqui, mano, e está bem pertinho, pertinho mesmo da casa do Michael. Nossa, meio perigoso, hein? Matar o alvo perto da casa do Michael e o Michael sendo assassino é meio complicado. O nosso alvo está naquela van ali, outra van, então são duas vans. Pode ser uma pessoa meio que famosa, porque está com uma segurança muito reforçada. Dois carros? Meu Deus do céu. E deu para perceber que as duas vans estão com quatro pessoas, então se eu atirar ali no alvo vai dar aquela confusão insana. Lembrando, o Michael tem só uma arma. Eita, pô, o cara perdeu o controle ali. Nossa chance, hein? Nossa chance. Nossa, o problema é que matar alvo assim é complicado. Eu tenho que pegar armas com o Mandley. Também pegar carros, né? Esse carro aqui é o carro do Michael, improvisado. A gente tem que conseguir uns carros melhores aqui, mas até que esse carro é bom, acho que a gente consegue dar fuga com esse carro. Mano, vai ser muito difícil esse aqui, viu? Porque o Mandley, o Mandley, o Michael está sem armas. O único problema mesmo vai ser esse. Podia tanto virar aqui, será que vai virar aqui ou vai passar direto? Ó, passou direto, a gente vai ter que descer. Queria que ele virasse aqui, porque essa rua não é tão movimentada. Eu estou pensando em fechar a rua e fuzilar mesmo o alvo. Vai ter que ser o jeito. Porque se for para matar, mano, só perseguindo aqui a gente nem consegue. O avan sumiu, hein? Avan sumiu, agora a nossa... Nossa, a van está bem ali na frente. Nossa, por que... Mano, olha isso. A segurança do alvo está fechando a rua. Eu vou matar esse cara? A van dele está vazia? Ele está vazia, mano. E aí eu vou tentar... Nossa, eu vou encostar do lado. Não, está cheio de gente. Nem dá, nem dá, mano. Para mim... Vai dar ruim isso aqui, velho. Muito ruim. Eu estou sentindo que eu vou morrer nesse alvo, tá? Estou precisando de uma granada, alguma coisa do tipo. Ó, está descendo. Estou pensando em dar o primeiro tiro e a gente dá a fuga por aqui, ó. Puxa, é muito rápido. Rápido, 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 rápido. Primeira pessoa aqui. Mandler eu acho que está sem arma. Ó, toda hora eu falo Mandler, né? É porque começa com M. Na verdade, é o Michael. Caraca, único problema, mano. Ai, o cara assustou ali, velho. Meu amor de Deus, o cara assustou. Lembrando, o Michael é o cara atirador de limite, velho. Nossa, eu não sei se deu boa. Mano, entra no carro e vaza. Eu atirei, eu matei acho que uns três seguranças. Nossa, está fuzilando eu aqui. Desce, desce aqui. Beleza. Eu vou atrair os alvos para cá. Tomei alguns tiros, mas o meu colete até que está intacto. Isso, eu prefiro que todo mundo venha assim mesmo. Ah, vem cá, vem cá. O Michael é o profissional, não tem jeito. O Michael é o profissional, não tem jeito. A habilidade do Michael é a habilidade de tiro. Então, é a melhor que tem. Liga aqui, ó. E tem na cabeça. Morreu, morreu. O problema é a polícia. A polícia já está colando. Vou ter que sair daqui. Por causa da polícia, mano. A polícia fechou o cerco aqui já. Meu Deus, vai, 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 vai. Ai, caraca. Nossa senhora, vai, 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 vai. Acelera, acelera, acelera. A polícia chegou. Nossa, que sorte. Mano, a polícia passou direto. Eita, poxa, matei. Foi todo mundo já. Mano, o Michael é muito bom. Essa habilidade que o Michael tem vai ajudar demais aqui a gente trabalhar junto com o Mandalay. Polícia na frente. Beleza, continua direto, continua direto. Preciso sair dessa região. Podia ir lá na Los Santos, né, pra tentar arrumar esse carro aqui de uma vez. Eu tô pertinho da Los Santos, gostamos aqui. Nossa, delegacia na frente, delegacia na frente. Entra aqui, entra aqui. Caraca, eu esqueci que o Michael tem essa habilidade de atirar. Michael, ele é um atirador de elite. Então, ele cabe certinho, né, nesse serviço aqui de assassino de aluguel dentro do GTA V. Não tem jeito. Deu pouco dinheiro, hein, pela quantidade de seguranças que tinha. Mas tá valendo. Vamos ver esse próximo alvo aqui. E a fuga foi fácil na polícia. Caraca, que tanto de gente. Mano, já tem uma oportunidade ali pra me matar. De cima do estacionamento, nossa, vai ser perfeita essa oportunidade. Não sei se vai funcionar, mas eu vou tentar fazer ela. Para o carro aqui, já deixa ele posicionado pra gente fugir. O problema é que eu tô todo baleado. Olha o meu colete, a prova de balas ali. O colete já tá indo pro saco. Exatamente, a gente para aqui. Mano, por que que essa parte tá tão escura desse jeito, sabe? Lembrando, o Michael tem aquela habilidade. Arma recarregada. Só esperar aparecer. Sempre, a maioria das vezes, o alvo é o primeiro. Ok. Boa. Só descer correndo. Só descer correndo. Nossa, mano, a oportunidade que eu vi foi muito clara e o objetivo deu certo. Os caras vão subir e eu desci a escada. Eles nem vão ver o carro que eu tô fugindo, ó. Eu ia pra Los Santos ali, mas eu não vou pra Los Santos, não. Então, perfeito, mano. Caraca, trabalhar com o Michael vai ser muito bom. O Franklin, ele tem uma habilidade com os carros, né, pra fugir. Mas o Michael, mano, a habilidade dele de tiro vai ser incrível. Olha o preço, 9 mil. Tava com cara de ser um juiz ali, viu? Tinha muita, muita, muitas seguranças, né, atrás dele. Ele tava todo de terno. Era um cara importante que a gente eliminou agora. Já mandou mais outro alvo, só que o alvo tá lá em cima. Dá meia volta aqui. Esse carro não tava dando nada pra esse carro. É um carro muito bom pra trabalhar. Esse carro aqui, ó. Tá louco. O carro é bom demais. Aceleração boa. Faz a curva bem. Opa! Pesinha do pesinha. Beleza, ó. Chegando perto do alvo já. Deixa eu ver quem é. Ixi, esse aqui tá muito fácil. A mulher tá sozinha. Ih, tá sozinha, tá sozinha. Muito fácil, velho. Esse aqui tava até pra simular um acidente, porque eu acho que ela vai atropelar. Ela vai atropelar. Ela vai atravessar. Vem aqui em cima e vai dar pra atropelar ela. Nossa, a polícia, a polícia. Mano, ainda bem. Eu ia atirar agora e a polícia acabou de passar. Não sei se ela tá atravessando lá embaixo. Vai, 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 vai. Nossa, boa, 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 boa. Não sei se morreu, hein. Mas eu acabei atropelando ela. Deu certinho. É isso aí, ó. Tem que ter atitude na hora que a oportunidade acaba aparecendo aqui. Perfeito, mano. Hoje o dia foi perfeito de trabalho com o Michael. Não é louco. Vamos entrar no estacionamento aqui. O carro só tá com o para-choque traseiro aqui meio quebrado. Fui por causa dos seguranças naquela hora. Fuzilaram o meu carro. Tá ótimo. Deixa o carro encostado aqui. Segura, galera. Trabalhamos bem, hein. Tamo trabalhando bem. Oito mil. Deu grana. Grana fácil, hein. Vamos lá. O Mandley já mandou mais um alvo. A localização dele. Vamos ver se tá perto. Tá pertinho. Por isso que eu gosto de trabalhar com o Mandley. Ele localiza alvos por perto aqui, né. Na redondeza nossa. Aí a gente não precisa fazer umas viagens tão longas. Quando eu trabalhava pra agência, a agência mandava alvos muito distantes um do outro. Era três quilômetros, quatro quilômetros. Por isso que eu prefiro trabalhar com o Mandley. Manda alvos bem mais pertos. Até que tá dando uma grana boa, né. Eu comecei com zero. Eu já fiz vinte e um mil. É uma grana muito boa. O Michael vai conseguir se recuperar financeiramente rapidinho trabalhando como assassino de aluguel. Porque, mano, ele tem as manhas. Ele tem as manhas. De trabalhar como assassino de aluguel. Com esses caras que tão atrás dela ali, mano. Muito suspeito pra mim, tá. Será que é mais fácil a gente ir seguindo? Pô, dá pra gente matar de um jeito aqui. Eu tô achando essa rua um pouco movimentada. Uma corridinha aqui mais de boa. Nossa, matei um NPC. Mano, eu não sei. Eu não matei... Nossa, eu matei uma pessoa sem querer. Mas não tem problema, não. Por isso que vai dar polícia, velho. Quase que nem ia dar polícia, não. E eu nem sei se o cara que eu matei, que tava atrás do alvo, era realmente segurança. Mas eu preferi eliminar de uma vez. Eu posso esconder esse carro. Vamos esconder o carro ali na construção. A polícia nem vai me ver entrando aqui, ó. Só esconder o carro aqui dentro. Regi. Caraca, quebrou o farol. É, galera. Esse carro aqui precisa de ir lá na Los Santos, tá. A gente vai gastar um dinheiro com ele, viu. Pode colocar aí uns mil contos, tá. Só pra arrumar esse carro aqui. É farol quebrado, é para-choque. Você tá doido. Uma estrela só que deu uma estrela de polícia. Então, rapidinho, foge. Vamos ver se eu tô perto ou não, né. A gente pode ir saindo aqui. A polícia não vai vir atrás da gente, não. Uma estrela, a polícia não vem atrás. E lembrando, quem ainda não deixou o like, já deixa o like aí. E já pode ir deixando nos comentários se vocês aprovaram o Michael como novo assassino de aluguel, tá. No lugar do Franklin. Deixem nos comentários. Lembrando que o Michael tem habilidade de tiro. Então, é bem mais fácil. Que isso, que isso, que isso. Esse carro aqui já tá azedo, mano. Esse carro aqui já azedou, viu. Ou a gente troca ele de cor. Mas esse carro aqui tá azedando. Tô passando ali perto, a polícia já tá começando a me perseguir. Vai direto, vai direto. Mano, eu vou pegar esse alvo bem daqui de cima. Vou comprar uma sniper. Vou aproveitar que eu já fiz uma grana. Eu já vou tentar... Comprar uma sniper. Só uma sniper já tá ótimo. Agora aqui uma sniper ia fazer muita falta. Porque eu abaixava aqui, ó. Olha que lugarzinho perfeito que eu tô. Caraca, abaixa, Michael. Eu tô sem visão ainda. E aqui, ó. Dá pra me subir em cima do caminhão. O caminhão tá cheio de lixo. Tá voltando pra trás o alvo, mano. E essa pistola que eu tô, eu não vou conseguir acertar de longe. Ainda mais nessa distância aqui que eu tô. Vamos tentar chegar mais perto ali do alvo. Quem que é o alvo? É essa mulher aqui de saia. Eu não entendi. Ela tava indo... Ah, tá tendo uma comemoração aqui, ó. Tá cheio de gente ali. É uma festa. Tem algum beco aqui? Não tem, né? Ó, vou estacionar o carro aqui. Vamos tentar arranjar um lugar pra limitar esse alvo. Olha lá, já tá vindo. Um becozinho aqui, ó. Perfeito. Perfeito pra gente... Já que eu tô muito longe. Agora tá fazendo falta é a sniper. Ó, entra dentro da... Ó, dentro da casinha. Dentro da casinha. Isso. Nossa, perfeito. Caraca, mano. Quase que eu ia ter visão. Será que vai dar ruim ou vai dar bom aqui, hein? Ela vai atravessar a rua. Eu vou esconder dentro da casinha. Não sei se vai ser uma boa ideia, mas aqui vai ser melhor. Eu posso fingir que eu sou até o segurança aqui. Mano, eu vou usar isso aqui bem rápido. Parece que eu não consegui acertar ela, véi. Tô usando só o efeito. Tô usando só o efeito. Meu Deus do céu, mano. Já matei. Nossa, né? Esse efeito do Michael é muito bom. Ai, meu Deus. Tá vindo atrás? Problema que deu polícia, né? E olha que eu tô com silenciador ainda. Vai, entra no carro. Entra no carro. Entra no carro. Tira a arma. Entra, 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 entra. Ah, mano. Essa polícia já tá suspeitando aqui do carro. Até foi todo mundo ainda. Todo mundo indo pro Belelé. Eu vou voltar pra casa do Michael, mano. Eu acho que lá a gente consegue dar fuga na polícia. Hoje já tá azedando já esse carro aqui. Depois eu levo esse carro lá na Los Santos Customs. É que a gente podia até passar lá, né? Nossa, velho. O que que é isso? Trabalhar com o Michael. É outra coisa. O cara realmente tem o dom pra trabalhar como assassino de aluguel aqui no GTA V. Ele tem o dom. Mano, vamos ver se vai dar pra entrar aqui na Los Santos. Porque se der pra entrar... Ai, caraca. Dá uma rézinha aí. E aí, Los Santos? Nossa, mano. A Los Santos tá fechada. Beleza, galera. Consegui aqui, mano, arrumar o carro. Tava demorando demais pra abrir a Los Santos. Eu não sei o que tá acontecendo. Parece que a Los Santos tá tipo com algum tipo de bug. Mas ela tá demorando demais pra abrir. E a gente acabou de pegar um alvo aqui. E é um alvo meio complicado. Porque o alvo... Ele só tá de Lamborghini. E ele tá dando seta pra cá. Então ele vai virar aqui, ó. Ele tá dando seta. Mano, vai ser difícil pra eliminar esse alvo aqui, viu? Opa, opa, opa. Oportunidade criada já. A gente mata o alvo. Não bate, velho. A gente mata o alvo e dá fuga pelo beco aqui. Para, 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 para aqui de frente. Ai, não vai parar, mano. Não ia dar também, não. Vamos tentar em algum próximo sinal e ver se a gente consegue pegar mais uma oportunidade. Nossa Senhora. Vé, não tô entendendo nada dessas Land Rover aqui. Isso é louco. Os caras tão querendo mesmo proteger ele. Ele vai direto? Eu não sei. Ele acabou de parar lá no party. Ah, tá de sacanagem, mano. Carro rebaixado. Acabei de bater o carro aqui no meio fio. E olha que eu acabei de sair da Los Santos Customs. Oportunidade já, ó. O alvo se distanciou da segurança. Agora ele vai tomar ferro aqui, viu? Acho que ele nem tá suspeitado. Tá testando a Lamborghini nova. Eita. O cara tava até furando sinal. E eu acho que ele percebeu que eu tô perseguindo ele. Calma. Ele já pegou distância já. Já tá na hora de fuzilar, hein? Agora. Meu Deus do céu. A segurança chegou. A segurança chegou. Mano, a segurança não viu que era eu que tava atirando. Nossa. Deu ruim demais. Velho. O único jeito pra matar esse alvo eu tinha que descer aqui, ó. Calma, 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 calma. Desceu. Eles desceram. Eu tô esperando, eu tô esperando. Nossa, a segurança, a segurança, a segurança. Sobe, sobe, sobe aqui. Meu Deus, eu virei o alvo agora. Mano, eles tão vindo realmente atrás de mim, tá? Que cena de filme agora. O cara passou por cima de mim ali. Chamaram a polícia. Chamaram a polícia pra mim já. Mano, eu acabei de arrumar um carro na Los Santos. Pra que que eu fui arrumar esse carro? Virei o alvo, mano. Virei o alvo. Tava trabalhando super bem hoje, até que agora o alvo veio atrás de mim. Mano, não é por nada não, mas eu vou me esconder em algum lugar aqui. Eu me escondi aqui. Olha a minha vida, tá horrível já. E eu só tenho essa arma. Meu Deus do céu, velho. Tá ruim, tá ruim pra mim. Eu abandonei o carro, hein. Fica de olho na movimentação das Land Rover. Bem, só aparece, alvo. Só aparece. Meu Deus, o cara tá a pé, mano. Atrás de mim aqui, ó. Não sei se eu consegui matar esse cara, velho. Deu ruim, deu ruim. Eu vi um rastro de gasolina no chão. É o meu tanque, velho. Meu tanque tá furado. Galera, meu tanque. Que bosta, mano. Eu não sei se esse carro consegue chegar até lá, hein. Eu vou tentar. Polícia, polícia, polícia. Vai pra casa do Michael. Vamos levar esse carro pra lá. Tanque tá furado. Tanque tá furado, velho. Primeiro dia do Michael já tá com. Carro destruído. É, o Mandley vai ter que mandar carro, hein. Vai, dá pra esconder. Dá pra esconder o carro aqui dentro. Ó o rastro da gasolina. Se a polícia for inteligente, ela vai seguir o rastro. Beleza, beleza, beleza. Fecha, fecha a garagem. Fecha a garagem. Fecha, 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 fecha. Sobe lá na casa. Sobe lá na casa. Eu vou entrar lá no closet. It's dreaming. Tem ninguém aqui, velho. Peguei vida, peguei vida. Ótimo. Então é um bom sinal. Não sei se a polícia vai entrar na minha casa. Mas não é possível, mano. Que a polícia vai entrar dentro da minha casa. Beleza. Isso é louco, velho. Preciso trocar de roupa, né. Eu vou pegar um traje qualquer aqui. Pra ver se a gente muda a característica aqui do Michael. Pode ser uma roupa bem playboyzinha. Playboyzinha não, né. Aqui, ó. Camisa polo, camisa social. Que aí a gente tira a roupa com a marca de sangue. E a gente acaba de fugir. Só que o Mandley não mandou dinheiro pra mim. Porque o alvo tá bem perto aqui da minha casa. Eu tenho que sair daqui de perto. Só que agora, pra gente sair mais anônimo. Anônimo, a gente sai com o carro do Michael. E não com o carro... Meu Deus. Olha isso aqui, velho. Tanque furado, mano. Furaram o meu tanque. Com escambada de filha da mãe, viu. Vamos pegar isso aqui mesmo. Nossa. Acabou de chegar quem aqui? Ó. O Dreamy e a Amanda. Toma cuidado, hein. Ó o rastro de gasolina, velho. Olha o rastro de gasolina. Vamos sair daqui de perto. E é isso, rapaziada. Primeiro dia de trampo do Michael. E o Michael arrasou, mano. Não é por nada não, mas o Michael dá de 10 a 0 no Franklin. Trabalhando como assassino profissional. Porque o Michael tem o dom pra trabalhar com isso aqui, tá? Eu vou até desativar porque eu não vou pegar mais alvos. Esse aqui é o carro pessoal do Michael. A gente não pode usar esse carro aqui pra trabalho. Beleza? Vamos entrar ali de novo na casa dele. Ó, da polícia pra mim não, hein. Ai, nossa NPC, filha da mãe, velho. Também fui cortar ali pela direita e lá me lasquei. Mas tá bom, rapaziada. Primeiro dia aí, mano. O Michael trabalhou bem, hein. Muito bem mesmo. Beleza? Vou estacionar o carro aqui. É, pelo jeito ou eu arrumo esse carro ou a gente troca de carro no próximo vídeo, tá? Tá vazando gasolina. Ó, até que parou de vazar a gasolina, mas eu acho que ele não vai funcionar. Deixa eu ver. Eu acho que vai funcionar, velho. Ó, e tá funcionando. Ah, mas tá vazando gasolina ainda. Tá vazando mesmo? Eu lembro que mostrava ali no ponteiro abaixando, hein. Não sei se vai mostrar. Mas parece que realmente a gasolina tá abaixando. Esse ponteiro do meio, se eu não me engano. Olha lá. E esse carro é bom, viu? O carro é muito bom. Vou ver se a gente faz uma preparação nele, deixar ele mais blindado. Eu acho que ele tá sem blindagem. Na verdade, ele tá com uma customização bem básica. Então, tem que blindar. Ó, pra quem se assistiu até o final, pode deixar nos comentários. Bora blindar o carro, fechou? Deixa aí nos comentários pra mim tá dando um coraçãozinho pra vocês. E é isso. Primeiro dia aí de serviço com o Michael. Deu super certo. Tranquilo? Então, vou finalizando agora. Falou. E fui!